Nós estamos bem aqui no centro de Las Vegas, downtown Fremont Street, que é um centro super histórico aqui da cidade de Las Vegas. E tem um convidado super especial, que é o Rodrigo Serzedelo. Correto, Rodrigo? Que vem diretamente da Califórnia aqui pra falar com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo, Rodrigo, a Las Vegas. Obrigado pelo convite, primeiro, primeiramente. Adoro estar em Las Vegas sempre. Quando eu volto é emocionante. Então, Rodrigo, conta pra nós sobre as suas duas empresas. Você tem uma que é a Califórfã e outra que foi formada recentemente, que é chamada de Brazuca Tickets. Então, fala pra gente um pouquinho dessas duas empresas. Legal. A Califórfã surgiu há três anos atrás, mais ou menos. E a ideia principal da Califórfã seria preencher uma lacuna que existia, que era a venda de tickets pra eventos brasileiros. Venda de tickets por uma empresa brasileira que fala em português, que tem um site em português e que tem um marketing focado no brasileiro. Então, a gente lançou a Califórfã há três anos atrás e foi um projeto que a gente lançou só na Califórnia. Por uma necessidade de expansão, no final do ano passado, a gente acabou lançando o Brazuca, que virou o Brazuca Tickets recentemente. E chegamos agora no mercado de Boston, Atlanta, e estamos com uma expansão agora muito legal. Expandindo por todos os Estados Unidos. E como que o pessoal, por exemplo, adquire os tickets? Como que é todo o processo? Explica pra nós. O processo é um processo simples, como todas as tiqueteiras internacionais, como um Ticketmaster, como um Eventbrite. Então, o cliente vai, ele coloca o cartão de crédito dele, ele escolhe o ticket que ele vai comprar, e ele recebe o ticket pelo celular, e ele pode imprimir o ticket também. Essa parte de receber pelo celular, não são todas as empresas que fazem, mas a gente faz, a gente manda um ticket direto pelo SMS do cliente. E como são os eventos? São apenas concertos grandes, ou tem também eventos que são relacionados à comunidade brasileira aqui, eventos culturais? Como que é? Olha, a gente trabalha com eventos de todo tipo, né? E não só vendemos tickets, como apoiamos também. Como o evento do Paulo Batuta, em San Diego que você foi, inclusive, a gente apoia culturalmente, mas o nosso foco mesmo é a venda de ticket. Então, os organizadores, eles trazem as bandas do Brasil, o nosso site vende os tickets para esses eventos, e muitas vezes tem um espaço entre um tour e o outro que precisa ser preenchido. Então, nós da Brazuca Tickets, a gente acaba trazendo a banda para San Diego, e realizando o evento em San Diego também. Então, a gente acaba fazendo o evento em San Diego, organizando o evento em San Diego, mas é só ali em San Diego mesmo, porque o nosso core é vender ticket para todos os Estados Unidos, né? É como a gente faz. Por exemplo, os eventos que estão ocorrendo também são na East Coast, que vocês têm parcerias com muitas produtoras, né? Pessoal que traz os artistas aqui para os Estados Unidos. Você poderia mencionar alguns dos parceiros que vocês estão trabalhando? A nossa chegada no East Coast é recente, né? Então, quem trouxe o Brazuca Tickets para o East Coast foi o Marcos, e o meu colega Paulo Seller, o Paulo que me apresentou para todos os organizadores, eu sou muito grato a você, Paulão, maquenzista, obrigado. E ele me abriu as portas no East Coast, e o primeiro evento que a gente fez no East Coast foi o Johnny Rivers, que fizemos mês passado, foi um sucesso, foi um show maravilhoso, e agora fechamos uma parceria com o pessoal da Floripa Produções, a minha colega Rita, e também estamos expandindo, agora a gente está com o André Sorriso em Atlanta, e estamos fazendo outras parcerias também no East Coast em Boston. Cada mercado que pudesse conectar uma empresa a outra empresa, eu acho que tem que ser, tem que ser, a gente tem que fazer essa ponte, tem que fazer essa conexão. Então, eu estou vendo uma abertura muito grande dos organizadores em trabalhar com a nossa empresa. É claro que a empresa precisa ser uma empresa competente, que tem um nível, no mínimo, igual ao nível americano. Você não pode trabalhar com uma empresa de ticket também, que tem um padrão menor do que tem muitas por aí. Mas eu estou sentindo uma abertura muito grande da comunidade, e o pessoal está se ajudando bastante. E como é que está o nível de demanda por tickets para eventos brasileiros? Porque é uma curiosidade, está crescendo a comunidade brasileira nos Estados Unidos, então como é que está isso? Olha, cada vez mais chegam brasileiros para cá, nos Estados Unidos, e com isso, claro, aumenta a demanda. Eu brinco com o pessoal que eu estou trabalhando aqui na Califórnia há três anos, mais ou menos, mas quando eu fui para a Boston, para o East Coast, é totalmente um... Lá é Brasil. A quantidade de brasileiros que você tem lá, que você... Padarias que você encontra em cada esquina, então... Sente em casa. Eu me sinto em casa, praticamente. E os eventos são eventos totalmente... Uma proporção muito maior do que a gente tem na Califórnia. Então, na Califórnia, a gente tem praticamente uns cinco, seis organizadores. Eu conto nos dedos até. O pessoal que trabalha com a gente agora em Boston é impressionante. Então, a gente tem eventos em Boston que chegam a 10 mil pessoas. Por exemplo, o Cape Cod, que vai ter agora da Floripa Produções, é um evento gigantesco. Tudo bem, Brazuquinha? Seja bem-vindo a Las Vegas. E qual é o símbolo do Brazuca que você leva para todo esse pessoal nos Estados Unidos? Rodrigo, fala para nós. O Brazuca foi uma brincadeira que a gente fez, na verdade. Criação da nossa amiga Diana, marqueteira, que trabalha com a gente. Valeu, Diana. A ideia foi o seguinte. Todo o site é baseado no símbolo do Brazuca, que é o nosso foco, que é o nosso mercado, é o nosso target. Então, a gente leva o Brazuca para os eventos que a gente trabalha, nos festivais que a gente vai. Então, a gente leva ele, o pessoal tira a foto com o Brazuca. Então, a gente faz uma brincadeira com ele, para que a gente faça o branding da marca mesmo. Então, todo o Brazuca Tickets é relacionado em cima da imagem do Brazuquinho. Ai, que legal. Todo mundo deve adorar. Eu quero tirar a minha foto já. Eu quero tirar a minha foto com o Brazuca. Então, Rodrigo, além da Cali For Fun e da Brazuca Tickets, mais algum projeto a ser desenvolvido agora, neste ano, para o futuro? Bom, os projetos que a gente... Nós estamos com três projetos, né? Um em andamento e dois já finalizados. Então, o primeiro que já foi finalizado e já foi lançado, chama-se o WePrint For Fun, que ele é um braço da Cali For Fun. E ele é um projeto que estamos oferecendo para os organizadores, que vai poder servir para eventos do tipo... Pode ser casamento, pode ser formatura, ou principalmente os eventos brasileiros, que é onde a gente trabalha. Mas a ideia é... Imagina que o cliente, ele está no evento, ele tira a foto dele, ele posta no Instagram com a hashtag do evento, já com a marca da empresa, com a marca da festa, do festival que está acontecendo, e ele vai poder levar de recordação. Então, esse é um projeto nosso, o WePrint For Fun, já foi homologado, a gente já está em produção. E tem mais outros dois projetos, um é uma app, que a gente está em desenvolvimento, né? Que é uma app em parceria com o nosso colega Akira. E é uma app que a gente já vai estar trabalhando, que é o Brazuca, praticamente uma venda online por uma app. O terceiro projeto, ele chama-se... Ele é um projeto embaixo da Cali For Fun, que chama-se Cali For Fun Events, que ele é basicamente... A gente está abrindo um leque da Cali For Fun para praticamente todos os eventos dos Estados Unidos que vendem direto pelo Ticketmaster, AXN, todas essas grandes tiqueteiras. Na verdade, a gente está fazendo um resale do ticket. Então, todos os eventos, inclusive de Las Vegas, a gente vai poder vender agora pela Cali For Fun. Quer encontrar vocês online, Brazuca Tickets, Cali For Fun, aonde a gente encontra mais informação? Então, vamos lá. Para você saber mais sobre nossos produtos, nossos serviços, é www.brazucatickets.com, brazuca com Z e com K, brazucatickets.com, facebook.com barra brazucatickets, instagram barra brazucatickets, e twitter barra brazucatickets. E nós vamos estar divulgando no nosso calendário do Brazuca TV muitos dos eventos aqui que o Rodrigo vai estar trabalhando com os tickets e organizadores aqui nos Estados Unidos. Então, parabéns, Rodrigo, todo sucesso para você e suas empresas. Obrigado. E espero ver você muitas vezes aqui em Las Vegas com a gente. Com certeza. Eu queria agradecer também pela presença, pelo convite, e falar aí para o pessoal que nos próximos dois meses estaremos exibindo o Brazuca TV em todas as nossas mídias sociais. E é um apoio que a gente dá para a comunidade. E eu acho que a comunidade tem cada vez se unir. Porque quanto mais a gente se unir, é um ganha-ganha para todo mundo. Então, eu agradeço a oportunidade. E bem-vindo ao time aí, nossa. Ai, obrigada. Agradecemos a oportunidade também, com certeza. Eu queria agradecer aqui ao restaurante The Park, bem aqui na Fremont Street, em Downtown Las Vegas, por nos conceder o espaço para fazer essa entrevista aqui com o Rodrigo. Alô, galera. Eu sou o Rodrigo, da Califor Fan e Brazuca Tickets, com o Brazuquinha, diretamente para o Brazuca TV em Las Vegas. Valeu.